Eu fiz de coqueiro e de tabatinga Lá na rexinga a minha palhoça Também fiz de lenha, um forno e fogão Um grande pilão de peroba grossa Fiz um monjolinho, uma tulha pro milho Poço de saílio e uma carroça No fundo o chiqueiro, o banco e o curral Recanto ideal do homem da roça Eu fiz engenhoca e um samburá Moinho de fubá e um pequeno celeiro Fiz carro de boi, fiz canga e canseiro De algodão pavio para o candeeiro Fiz um alambique, um coxo e um ralo Puleiro pro galo, lugar pro baixeiro Fiz um puxado e cobri de palha Pra guardar a tralha de uso roceiro Plantei um pomar e um belo jardim Um pé de jasmin pra aromar o sertão Plantei a paineira no fim do terreiro E um par de pinheiros perto do portão Pra horta eu fiz com caprichos canteiros Tomate, rasteiro, planteiro, varjão Dois mil pés de café, arroz e o trigo Meu caro amigo, planteiro espigão Aqui minha vida tem paz e verdade Com a liberdade, respeitando os seus Quero morrer respirando pureza Curtindo a beleza dos dias meus Sou homem do campo, caboclo, matuto Que cultivo os frutos para os filhos teus Sou vizinho da lua, filho da natureza Com toda certeza em que livro de Deus Amém Amém